Eu estou aqui, emocionado, porque estou para partir para a África. Fizemos a aula inaugural e encontrei aqui uma nossa menina de 30 e mais anos atrás. Ela veio me cumprimentar, queria me falar isso. Ela vai dizer alguma coisa, porque ela foi aquela que, como outros, iniciaram a Casa do Menor. Eu me chamo Andrea, praticamente há uns 35 anos atrás, estive aqui com a minha mãe, que deixou eu e umas dois irmãos pequenos, a responsabilidade do padre Renato, que ela estava doente e não tinha condições de ficar com a gente o dia inteiro. Então, a maioria do tempo, a gente passava aqui, numa salinha que era perto da igreja, aqui atrás, e se reunia com as outras crianças, tinha um colchonete no chão, é o que eu lembro. O que vem na mente hoje, o mingau da LBA, que a gente tinha que comer, as sopinhas, e o horário de dormir, que sempre tinha uma história, a oração, na hora de comer, e o horário de escovar os dentes, que eu me lembro que em casa a gente não fazia muito a prática de escovação dos dentes. Mas aqui era necessário, e é aqui que eu aprendi como escovar os dentes, e me reunir com outras pessoas. Então, hoje, o padre Renato me fez relembrar tudinho, e me emocionei muito. Então, eu não poderia deixar ele participar sem ele saber que eu ainda estou aqui hoje, na Casa do Menor. Qual é a coisa mais bonita que tu aprendeu aqui, e agora por que que tu está aqui? Amar o próximo, compartilhar. Toda a minha vivência que eu tive desde o início até agora, é inexplicável, porque já passou por aqui o meu filho, já se formou já uns três cursos, eu já é o terceiro curso, e sempre tive vontade de contar para o padre Renato que eu estou aqui desde o início. Muito obrigado, Andréa. O que tu me fala, me dá uma alegria imensa, vou carregar comigo esta lembrança, para eu saber que é importante a gente semear. Algumas vezes a gente acha que não tem fruto, mas tem. E tanto feliz, porque quer dizer que a nossa luta, nosso sofrimento, não foi em vão. E você é fruto de tudo isso, e agora você poderá reproduzir e multiplicar isso. Andréa quer dizer, mulher forte, que Deus te ajude a ser forte, e agora cuidar também de outros que estão precisando. Amém, obrigado. Obrigado, Andréa.